Olá galera, canal Resenha de Cego, vamos ter a corrida agora por Eitirã, todos preparados aqui para a corrida, bora lá, salve galera, uma resenha aqui, boa prova, daqui a pouco a gente se vê Vamos por Eitirã, 10km aqui, no Ibirapuera, terminamos aqui, a corrida bem da hora mesmo, sucesso hein Marcia, gostou da corrida? Isso aí, maravilhoso, você foi ótimo, muitos atletas chegando, e o Israel está aqui, cumpriu o percurso muito bem, fala aí! Foi muito boa mesmo, uma corrida muito top, 10km, muito frio aqui em São Paulo, provavelmente devia estar uns 14 graus quando começou a corrida, agora a gente já está chegando uns 40 graus de calor aqui, de correr bastante Aê galera do bem, salve salve, aqui é o Israel do canal Resenha de Cego, estamos aqui com cada um com a sua medalha na mão, terminamos a corrida aqui Como é o nome da corrida? Israel você é burro cara! Como é o nome da corrida Marcia? Corporei e tirão A Marcia que está filmando a gente, guiou o ceguinho Israel aqui, ela arrastou o ceguinho, corre muito essa mulher Velocidade tão rápida quanto uma tartaruga correndo Tira dele Vanessa e a Jaque, a Jaque guiou a Vanessa Parabéns Jaque, você é ótima A Jaque já está sendo batizada como guia da ação PCD Aê moleque! Aê! Uma salva de palmas para a Jaque! Vamos aplaudir! Muito bem! Estamos aqui com a ação PCD, representando a nossa ação PCD também de atletas com deficiência Siga-nos no Instagram, ação PCD atletismo oficial, estamos lá e a nossa luta é para a pessoa com deficiência Estamos aqui ao lado do obelisco, do obelisco do Ibirapuera, que lindo Aqui a minha direita, a minha esquerda, Parque do Ibirapuera Aqui já tem carros do exército prontos já para o desfile que vai acontecer a semana que vem E aqui é o Israel de novo Fala aí! Eu aqui encerrando o vídeo, agradecendo a todos Deixa um like, compartilha o vídeo Entra no Instagram da ação PCD aí Dá um salve para a galera lá Dá uma moralzinha para os deficiências Beijo no coração, que Deus abençoe galera Obrigada ação, obrigada a Vida, obrigada a todo mundo Tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau